O ponto mais alto é aqui, você que cruva e a gente comemora. Eu que lhe pergunto, estudei no Zenit e aprendi aquele assunto. Olá, galera do Mundo Zenit! Mais uma vez, professor Xandão aqui com vocês. E hoje, para fazermos a vista daquela primeira lista de questões sobre corrente do pensamento geográfico. Então, sem perder tempo, vamos direto para a primeira questão. Nos últimos anos, a ciência geográfica tem passado por grandes mudanças conceituais e metodológicas. Esse processo evolutivo, hoje, já nos fornece a ideia de que a geografia busca, a partir das relações entre os homens e destes, com a natureza, no decorrer dos tempos. A explicação da organização do espaço. Basicamente, aqui está falando de espaço geográfico, formação do mesmo, e vai, com certeza, fundamentar. Olha bem, com relação à introdução à geografia, seus métodos, concepções, princípios, evoluções, analise as frases abaixo, coloque V na verdadeira e F nas falsas. O espaço geográfico nada mais é do que a paisagem em sua totalidade, a configuração territorial, a crescida da sociedade. Tudo certo! Veja só, entende-se por espaço geográfico, a relação entre a natureza e os seres, e a presença do homem, as modificações do homem nesse meio. Então, está correto. Próximo. O princípio da casualidade é a própria lei de causa e efeito, característica de todas as ciências. O princípio da casualidade foi concebido em geografia por Humboldt. Está tudo correto aqui. Lembrando que esse alemão aqui foi responsável por analisar também e fazer descoberta de vários fenômenos climáticos que a gente está estudando nos dias de hoje. Tá bom? Vamos lá. Até agora, as duas primeiras verdadeiras. Próxima. Friedrich Hatzel defendeu o possibilismo geográfico. Tudo errado! Friedrich Hatzel não defendeu o possibilismo geográfico. Friedrich Hatzel foi aquele pensador da escola alemã responsável pelo determinismo geográfico. Aquilo que dizia, o homem é fruto da natureza e o homem é aquilo que come. Próximo aqui. O determinismo geográfico é um princípio radical, fatalista, empregado eventualmente em algumas situações. Porém, não sempre e nem em todas. Está correto. Aqui está dizendo, falando da perspectiva radical, do determinismo geográfico, mas ele não se enquadra em todas as situações. Está correto. Olha o que diz a última aqui. Estudar geograficamente o mundo é essencialmente investigar a dinâmica social que está por trás das paisagens, suas formas espaciais. Tudo correto também. Lembrando que aqui nessa última está envolvendo aspectos naturais e aspectos antrópicos, aspectos humanos. A sequência correta é V, V, F, V, V. Tá bom? Então, está coberto aqui pela alternativa C. Marcou, passa para a próxima.